Como Nossa Senhora em Lourdes abençoa e cura muitos doentes, hoje foi instituído pelo Papa Francisco o Dia Mundial dos Doentes. É um dia mundial, portanto, de nós rezarmos por todos os doentes e por nós de um modo especial. Então vamos dar agora a bênção dos doentes, já que todos nós temos alguma coisa, que Nossa Senhora, por intenção de Nossa Senhora de Lourdes, que ela nos abençoe a todos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração. Que chegue até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor Jesus Cristo, fazer entrar em todas as nossas famílias, juntamente com a nossa visita e hoje aqui a todos os presentes, a vossa paz e a vossa misericórdia. Afaste-se de nós toda a maldade dos demônios e venham os anjos portadores da paz. Desapareça de nós toda a discórdia maligna. Manifestai, Senhor, em nós o poder de vosso santo nome e abençoai esta nossa bênção. Com nossa bênção, vós que sois Deus, santo e bom, e permaneceis com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos, Senhor, olhai estes vossos servos e servas, cujo corpo está prostrado pela enfermidade. Reconfortai as almas que criastes, a fim de que, purificados pelo sofrimento, logo se sintam restabelecidos por vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, Senhor de misericórdia, consolação dos fiéis, suplicamos a vossa imensa piedade. Fazei com esta nossa bênção estes vossos servos e servas, prostrados muitas vezes pela enfermidade, ocasião para os visitades como visitastes a sogra de Pedro. Sede-lhes propício, conservai-vos ao seu lado, para que, recobrando a saúde, possam render-vos graças em vossa santa Assembleia. Vós, ó Deus, que viveis reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo esteja ao vosso lado para vos defender. Dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar, acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe a todos e a restabelecimento e saúde. Que Nossa Senhora de Lourdes nos guarde a todos. Amém. Amém.